Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Galera, é um videozinho atrasado essa semana aqui, mas vamos lá para o nosso top 10 novos jogos que estão sendo lançados agora nessa semana do dia 18 de setembro até o dia 24 de setembro. São jogos aí para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Então meu amigo, já se acomode na cadeira porque essa listagem tá bem bacana, tem muito jogo bom. Bora pro vídeo! Tchau! 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 I never expected this to be easy. I never expected this to be easy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.